Fondi de carne ao vinho, essa não vai sobrar nem pros cachorro. Comecei passando dentinho de alho na minha panelinha pra dar uma aromatizada, o vinho tinto foi da minha preferência. Umas folhinhas de orégano e alecrim fresco que a gente deixa uma meia horinha. Enquanto isso, coloquei umas batatinhas na cuscuzeira, um pouquinho de sal e a gente larga e cozinha também. Essa manta de filé mignon é top, gente. Comprei no Villa Grill de Sertãozinho. Olha como ela já vem limpinha, prontinha, só pra dar umas batidinhas e colocar um salzinho. E aí eu cortei da forma que eu acho que fica mais legal. Você faz do seu jeito. Eu já deixei prontinho no meu prato só pra colocar na mesa. Tava meio doida, aproveitei, peguei um filé de frango que fica muito bom também. Fundi quanto mais incrementado, mais gostoso fica. Coloquei sal, pimenta, pimenta do reino, molho inglês. Misturei tudo também, fiz da mesma forma que o filé mignon, bati e depois cortei em tirinhas e enrolei da forma que eu acho que fica legal. Você pode fazer do jeito que você preferir. Quanto isso, tinha um pão, peguei também, cortei pequenininho. Quanto mais incrementar, como eu falei, eu fundi melhor. Tomatinho, azeitona. Quanto isso deu tempo da minha batata, tirei e já deixei prontinho. Vamos começar a fazer esse fundi de queijo. Já compro o pronto da Tirolê, só misturo com alinho, margarina e tá nota 10. Meu vinho ficou pronto, já coei, já levei pra mesa também. Agora a partir de acender o fogareiro, eu acendi com álcool em gel. Você pode acender com o que você achar melhor. E vamos começar essa maravilhosidade, né gente? Olha isso, é a oitava maravilha do mundo. Chega de falar e vamos começar a montar. Peguei o filé mignon, o filé de frango, gente, deixa uns minutinhos até ficar douradinho assim. E bora passar no queijo, gente, ser feliz. Olha isso.